Transcrição e Legendas Pedro Negri Brasileiria não é, se não tem, não tem o balanço do trem Brasileiria não é, não, se não tem o balanço no coração Brasileiria não é, se não tem, não tem o balanço do trem Brasileiria não é, não, se não tem o balanço no coração Brasileirinha cita, neguinho desloga, tá ali Brasileirinha não é, paz e amor Água com açúcar, dói, machuca Da perna de rasteira, feito homem Mais balanças, cadeira Brasileirinha Brasileirinha não é, paz e amor Brasileirinha não é, se não tem, não tem o balanço do trem Brasileirinha não é, não, se não tem o balanço do coração Brasileirinha não é, se não tem, não tem o balanço do trem Brasileirinha não é, não, se não tem o balanço do coração Brasileirinha, senta, neguinho, joga o talim, Brasileirinha não é paz e amor, água com açúcar, dói, machuca, dá perna de rasteira, feito homem, mais balanças, cadeira Brasileirinha não é tão, se não tem o balanço no coração